Obrigado. 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 Lá. Ah, por que não? Just. Juste. Vai. Passa, não dá. Droga. Despertando essa passagem, a gente sabe que o garmonte é uma dupla coisa. Aqui na reditada que o Cristo é garmonte. O sangue dormindo é garmonte. A rediga é de dar. Segundo o sangue dormindo é a passagem da roupa. Pensem a alímetro, um pouco coberto de preta. Um pouco ajustado de preta. Despertar com painel. Despertar com a alímetro. Despertar com a alímetro de casa. Tem uma alímetro de imagem de dupla. Então, eu acho que é o caso Maxime, o local dele é capturado por um castelo de Drácula. Você pode me enviar uma imitação do cadastro dedritch? O secretário ta esse multicoledinho! Vou enviar a imitação do cadastro de Drácula! Tem aquela aura azul azul doce! Assim, aquela hora azul é por causa da coronação ali, pra poder vai instantinho a luz e a luz da tela, né? Era que escuro. Eu não poderia ver essa pessoa na direita. A única coisa que você... A única coisa que você destruiu é a única coisa pra subir. Sim, eu não posso tirar o inferno de uma porquê de uma porquê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, gota a Jojo reference. A Jojo reference. A Jojo reference. A Jojo reference. Vamos encontrar o... ...animigo da humanidade, mas não... ...mas casual. A Jojo reference. 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 ...mas humanidade, mas cancer. Aqui no inglês da puta É, vocês que estão falando nada, é live, em inglês também, tá? Tchau! Tchau! Eu acho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, isso. 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 É um mangá. Oh, isso. 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 Oh, isso serve. Oh, isso. 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 Oh, isso.